MÚSICA 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 Atenção! Atenção! Quem é o diabo meteoro? Já se espassa, esse é o ca übers do seu marido, desde 7je e mais. Atenção! O que eu quero, galera? Vamos lá! Nada mais comigo. Remorso é para os fracos. Espera só. Não vai cair. Os inimigos estão vivendo. Pronto para um nocau? Impacto, meteoro! Pode para levá-lo. Proqueza. Não vai atrapalhar a secundária, né? Tudo de acordo com o plano. Pronto no ponto de tudo. Tumulto. Aba-lo sísmico! Fique mexendo! Não estou com precaução. Que devastação! O ponto de tumulto será desbloqueado em 10 segundos. Não é bar, é ouro. Minha visão se tornará realidade. 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 Vem, Marei! Vem, Marei! Saudações. Vem, Marei! Você é uma desgraça. Capacidades maximizadas! Boa trabalho! Esse bolo terminou. Beleza. Inversa o meu dinheiro! E é tudo mais saudável. Você é um tempo todo. Não é preciso. Não é preciso. Eu sei que o tempo pode despecer. 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 Mas eu sei que o tempo pode despecer. Transcrição e Legendas por Query